E aí pessoal, o intruder bonitinho, né cara? Gostei, muito de jeitozinho. O farol amarelo, será que é muito bonito ou não? Cara, muito bonito o intruder. Agora o cara está me esperando e eu aqui de papo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Turma, voltamos à bagunça do Rio de Janeiro. Aqui é o Rodoviário Novo Rio, para quem não conhece o Rio. Vamos pegar agora a linha vermelha. Vamos nessa. Cara, estou gostando muito da Vulcan. Muito, 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 muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro que ainda estou pegando a manha dela. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas está legal. Não é preto, se fosse preto, esforrou. Mas fumei dá para encher que é legal. Mas aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Cara, não existe nada mais tralha do que amigo, concordo? Eu falei algo no último vídeo, sobre... eu não leio texto, longo, né, no máximo seis linhas, isso, seis linhas aqui de um celular, né, e aí o pessoal no comentário do vídeo ficaram me zoando, cara, falando que não escreveu muito senão eu não vou ler, o Degame, que é o melhor dos piores amigos que eu tenho, ou que é dos melhores amigos, ah, não sei, sei lá, o Degame escreveu um texto quilométrico só para me zoar, e aí eu saio em raiva, eu li tudo, saio em raiva mesmo, sacanagem, Degame. Mas por tu ver, cara, você mede amigos assim, pelo tempo que eles dedicam para se satanear, e o Degame dedicou tanto, cara, porque assim, se fosse ele eu copiaria e colaria, copiaria e colaria, e o cara escreveu um texto enorme e não escreveu nada, me zoando, entendeu? Mas aí, dá uma olhada lá nos comentários do vídeo onde eu falei das coisas que eu odeio aqui na internet, cara, é perfeito. E aí teve o Alexandre da XRE300 que me zoou, teve o Diego, recebeu, que era o Diego Tornadeira, que agora ele não tem mais tornado, agora é o Ondeiro. Dá uma olhada lá, teve o Torre me zoando, dizendo que eu estava com a voz do Pernalanga, quando eu tentei imitar a voz da moto aqui, da Vulcan. Teve o Daniel Fênix dizendo que concordava com o Torre, que realmente minha voz ficou igual a voz do Pernalanga, hein? É isso, cara, amigo, é só tralha, só tralha ruim. Mas, cara, é isso que prova que as pessoas realmente são próximas de você e que elas se sentem à vontade com você, enquanto elas te zoam, cara. Se você não tiver coragem de zoar uma pessoa, ela é nossa amiga. Entendeu? A gente não tem receio algum de zoar os amigos, nenhum, 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 pelo contrário. A gente sente muito prazer. Que graça tem você ter amizade com as pessoas se você não pode zoar. Aqui tem o maior solavanco. Oi, oi, pra mim a moto, todo solavanco é um solavanco imenso. É a única coisa ruim que tem que ir bem atento, eu não lembro mais detalhes das pistas aqui pra moto, né? Mais de um ano que eu não venho de moto, a Tonerêzinha. Vamos ver também. Ô, Tonerê, cadê você, Tonerê? Essa é a senhora de tal. Aí tu vê, cara, eu sou uma das pessoas que mais me amam no mundo. Que depois da minha filha é a Ellen. Eu digo que depois da minha filha não é que uma ame mais do que a outra, mas... É que amor de filho é outra coisa, né, cara? Tanto o que eles sentem por nós, como o que nós sentimos por eles. É diferente do amor de um homem e uma mulher, né? Por mais forte que seja, é diferente. Mas se ela, que é uma das pessoas que mais gosta de mim e mais me ama no mundo, me zoa pra caramba, imagina então os meus amigos. E o mais interessante é isso, assim, todos os meus amigos só conseguem mostrar o quanto gostam de mim me zoando, cara. A minha filha me zoou o tempo inteiro, que é o jeito dela demonstrar que gosta de mim. Tudo bem que também é o jeito que eu uso pra demonstrar que gosta das pessoas, né? Se eu não te zoar, cara, é porque eu não cheguei lá no ponto de intimidade, ou então porque eu acho você uma pessoa séria demais e eu tenho que tomar cuidado pra zoar. Por exemplo, tem uma pessoa aqui que eu gosto muito, cara, o Josemildo José. Não sei nem se ele vai ver esse vídeo, mas se eu gosto, tenho uma admiração imensa por ele. Mas eu me diria muito a hora de brincar com o Josemildo, porque o Josemildo é um cara muito legal, cara. Aí eu não acho justo ficar zoado, por exemplo, entendeu? Eu brincaria, mas com coisas mais suaves. Pelo quanto eu acho que ele é um cara legal. Agora tem uma turma aqui que é tralha. Aí tralha, você tem que tratar como tralha, não tem jeito. Porque os caras se aproveitam de coisas que você, às vezes, escreve. Por exemplo, quando eu falei isso, eu não tava falando do texto aqui do canal, não. Por exemplo, no canal eu leio. Leio até o fim, porque às vezes tem inscritos com dúvida, querendo alguma informação sobre a morte. Às vezes não tem jeito, cara. Você tem que desenrolar e escrever muita coisa. Não tem como escapar, só porra. Eu digo assim, por exemplo, WhatsApp. Porra, às vezes ninguém manda um texto, cara. Quilométrico. Aí eu vou áudio. Recebe um áudio no WhatsApp com mais do que 20 segundos. Você bobear 20 segundos é até muito. Bota aí uns 10 segundos, beleza. Porra, um minuto, maluco. Quem é doido, manda às vezes um minuto. É coisa pra cacete, tá doido, cara. Parece não, manda áudio curtinho. Nem que você mande vários, entendeu? É melhor você mandar 10 áudios de 10 segundos do que você mandar um de 1 minuto e 10. Ou melhor, 1 minuto e 10 não, né? 10 dá 1 minuto e 40. Então, sacou? 1 minuto e 50? É, tá bom, dá 1 minuto e 50. Entendeu? Não faz isso não, cara. Mais os amigos tralhas de pontão. Principalmente esses que eu mencionei o nome aqui. Alexandre da XRE300. Torre. Diegão. Do Diego Tornadeiro. Fenix em duas rodas, que toda hora eu erro, mas dessa vez eu acertei. E o Degane, que é o rei dos voadores. Muito obrigado pela amizade de vocês, turma. De verdade. Pode mandar texto aí longo que eu vou ler, tá? Não igual o texto do Degane, claro. Mas pode mandar. Mesmo que o Degane eu li, cara, rindo. Por mais que eu soubesse que ele ia estar ali só enchendo a linguista para amizade, eu não entendo ele. Eu ainda respondi a ele assim, ah, não fique feliz porque eu parei de ler. Então, no momento que você escreveu, abraço. Mentira, eu li tudo mesmo, cara. Então vamos lá. Que essa seja a terceira coisa que eu odeio na internet. Os amigos tralhas que ficam te zoando. Odeio não, turma. Acho maneiro, tá? Beleza. Um abraço. A gente volta em outro momento. Tchau e até a próxima.